Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quinta-feira. Veja os destaques dessa edição. O Paraná recebe novo lote de vacinas do governo federal. Retomada nas obras, novo projeto da Avenida Olímpio Rafaim vai beneficiar empresários e a região. Uma ação solidária dos acadêmicos da UDC arrecadou quase duas toneladas de alimentos que serão destinadas a famílias atendidas por projetos sociais. O DC Notícias Web nesta quinta-feira, 29 de abril, já está no ar. Música O DC Notícias Web nesta quinta-feira abre essa edição falando sobre uma ação que imobilizou acadêmicos da UDC. Foram arrecadadas cerca de duas toneladas de alimentos para entidades sociais da cidade. Fazer o bem para o próximo é também fazer o bem para si mesmo. Movida por esse sentimento, a comunidade acadêmica do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas uniu forças e arrecadou em quatro semanas quase duas toneladas de alimentos que foram distribuídos para três instituições assistenciais da cidade. Esse é um programa de extensão dentro da política dos direitos humanos, onde nós trabalhamos com esse espírito de solidariedade dos nossos alunos de toda a academia. A professora Rosicler, o professor Fábio, tem essa grande preocupação. Nós temos vários projetos institucionais direcionados à comunidade. Então, todo ano nós dividimos. E este ano nós começamos mais cedo devido à necessidade da comunidade que nós estamos passando nesse período de pandemia. As instituições amparadas pela campanha deste ano retiraram os alimentos nesta quinta-feira, dia 29, destinando já para quem mais precisa neste momento. E uma delas é a diocese de Foz. Foi arrecadado, será disponibilizado às famílias necessitadas. Em especial nesse tempo de pandemia, temos um aumento no número de procura por alimento e outras doações necessárias. E via Cáritas de Ocesana, pela Cúria de Ocesana, a diocese encaminha esses alimentos, atendendo muitas famílias no território das paróquias, que envolve os bairros aqui da cidade de Foz do Iguaçu. A Casa da Luz, que há 27 anos, realiza um trabalho assistencial todas as quartas e segundas com os moradores de rua, com cerca de mais de mil marmitas por semana, além da distribuição de cestas básicas e roupas. e precisam de todos os itens, até os mais básicos. Nós necessitamos, às vezes, de uma coisa que parece tão básica, como eu comentava um pouco antes, que é o sal. Sal parece uma coisa tão simples. Mas, alguns dias, nós temos dificuldade de ter sal para colocar no alimento, para enviar os alimentos. Então, hoje nós estamos recebendo uma belíssima doação, que, inclusive, tem bastante sal. Muito obrigado. Não vai nos faltar. E continuamos essa campanha e gostaríamos até de diminuir, mas, para diminuir isso, tem que diminuir os necessitados, não é verdade? Eu acho que o elemento primordial é nós alimentarmos as pessoas. Doar é trazer não só o que sobra, mas sim o necessário. A terceira instituição que também recebeu parte da arrecadação foi o Sopão da Madrugada, que tem cinco trabalhos assistenciais em seu projeto, levando alimentação, higiene e capacitação para quem mais precisa. Fizemos graças, hoje, nesse momento, graças ao DC, nós vamos fazer esse elo entre o DC, nós e aqueles que precisam. Estamos passando por uma dificuldade muito grande, principalmente nos bairros, pelo desemprego, pela falta de alimento. Então, essa doação hoje dos acadêmicos veio em boa hora porque vai ser assistido várias famílias que o projeto está precisando. Em Foz do Iguaçu, um número expressivo de pessoas não compareceu para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para isso, o município organizou uma força-tarefa. As equipes de agente em saúde estão divididos nos cinco distritos e possuem um relatório dos 488 pacientes que não tomaram a segunda dose. Com isso, farão uma busca ativa por área para saber por que essas pessoas não completaram a imunização. Apenas uma dose da vacina não garante resposta imunológica eficaz. Na prática, a primeira dose prepara o sistema imunológico para o ataque viral e a segunda aumenta a imunização. O atraso em Foz do Iguaçu é de cerca de 60 dias e entre os pacientes que não tomaram estão inseridos profissionais da saúde. Mas se essas pessoas buscarem a segunda dose agora, mesmo atrasada, não há prejuízos para a imunização. A Prefeitura de Foz do Iguaçu vai retomar as obras da Avenida Olímpio Rafaim. Um novo projeto vai atender os interesses locais da região. A licitação da Avenida Olímpio Rafaim tem impacto direto na BR-277, já que está ligada a Marginal. O objetivo da obra é garantir que os trabalhos atendam às necessidades reais de tráfego e dos moradores da região. A previsão é que as obras tenham duração de sete meses. O investimento total nas obras, que envolvem sete quilômetros da avenida, fazem ligação entre Três Lagoas e o Parque Presidente. A obra é uma estratégia para o desenvolvimento da região e será muito importante para a mobilidade do setor logístico da cidade, que utiliza a região de Três Lagoas. E o DC Notícias Web desta quinta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia. Curta, compartilhe as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri